Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Japa e hoje nós vamos falar de um dos itens mais odiados do mundo dos games. A sua logística casco azul. Ah, o casco espinhoso, mais conhecido como o casco azul. Para os mais íntimos, o casco azul da morte. Peraí, peraí. Casco azul da morte. Tela azul da morte. Será que essa simples cor possui algum significado que atrai sofrimento? Que atrai o caos? Seria o próximo passo a investir nos choconatos azul da morte? É claro que não, né? É só uma coincidência. Famoso por destruir amizades, o casco azul apareceu pela primeira vez no jogo Mario Kart 64. Desde então, esse é um item que tem acompanhado a franquia até os dias de hoje. Esse é o misto que marca o primeiro colocado como alvo. O casco avança até chegar em sua vítima e explode, atingindo até mesmo os corredores que estejam em seu raio de impacto. O objetivo desse item é equilibrar as partidas. Portanto, apenas os últimos colocados recebem itens mais apelões, como o Bullet Bill ou o casco azul. Enquanto os primeiros colocados recebem itens bem mais fracos, como até mesmo moedas. Dessa forma, é difícil que o primeiro colocado vá apenas aumentando a distância entre os outros competidores, se ele tiver uma vantagem muito grande. Como em todos os jogos, ficar no último lugar não é divertido. Mas em Mario Kart, estes itens te dão uma segunda chance para entrar de volta na disputa de melhores colocações. Interessante dizer também que não é divertido ficar no primeiro lugar se você se distancia muito dos outros jogadores, já que daí você só pega itens mais fracos, não participa das disputas, Então basicamente você não tem muito o que fazer, se não apenas correr, o que não é a proposta do jogo. A ideia do jogo é que você crie conflitos, que você tem situações inusitadas. Ele não é feito para ser justo, ele é feito para que todo mundo que jogue possa se divertir. Então se você gosta de apenas ficar em primeiro, ficar correndo, se distanciar da galera, então provavelmente você não gosta muito de Mario Kart e prefere jogos de corrida mais sérios, o que também não tem problema. O ponto principal de Mario Kart é a interação e loucura de uma corrida, cheia de surpresas, armadilhas e reviravoltas. Não preparar o jogador a ser o mais rápido e mais eficiente piloto nas curvas, em quando você tem que usar o turbo, não é essa a ideia que diverte aqui. O problema é que no fim, o objetivo do jogador ainda é ficar em primeiro lugar. Por isso, eles criaram esses itens apelões. Bom, a verdade é que muitas vezes esses itens acabam mais frustrando do que inserindo o fator de diversão do jogo, principalmente para quem está nas primeiras colocações. Este é um dos principais motivos que Mario Kart é um jogo se encaixa mais no perfil de jogo casual. Isso porque o jogo te oferece ferramentas para balancear os diferentes níveis de habilidades, possibilitando então que um número maior de jogadores se divirtam durante as corridas, com itens que reduzam essas diferenças. Porém, os desenvolvedores pensaram em maneiras para que, mesmo em cenários competitivos, em que todos possuem um nível semelhante de habilidade, o jogo continuasse interessante. Até agora, nós podíamos separar então os nossos jogadores em dois tipos, os jogadores casuais e os jogadores habilidosos. Neste nível de competição, os jogadores casuais têm suas chances aumentadas por conta de itens como o casco azul, e os habilidosos vão ter então suas chances reduzidas de ganhar a corrida, criando assim uma situação injusta para quem sempre costuma ficar nas primeiras colocações. Porém, os desenvolvedores pensaram nisso, e em como seria frustrante apenas sempre ser alvejado por itens fortes, e perder as colocações, principalmente se você estiver na última volta. Por isso colocaremos aqui mais um tipo de jogador nessa nossa categorização. Chamaremos ele aqui de jogador apelado. Este é o caso do jogador que corre para pegar o primeiro lugar, mas também sempre tem um plano de ação para quando esses itens são ativados. Ou seja, existem meios para contornar o casco azul. Ele não é simplesmente OP de jeans. Tem como conterar ele. As maneiras de evitar o seu dano variam para cada versão do jogo, mas geralmente eles exigem timing perfeito e o item certo para escapar, como um cogumelo, por exemplo. Outras estratégias podem ser usadas também, como deixar seu adversário te ultrapassar para que ele se torne a vítima, ou simplesmente deixar que ele se aproxine para que vocês dois tomem um dano, e ele não tome vantagem de você enquanto você está ficando para trás por causa do casco. Um fator interessante é que em Mario Kart 8, os desenvolvedores colocaram a buzina, um item que possui o poder de destruir o casco azul. Se analisarmos também que o jogo foi considerado mais difícil que seus antecessores, isso quer dizer que a comunidade de Mario Kart como um todo está se tornando mais competitiva, que o nível de habilidade dos jogadores está aumentando ao longo desses anos. Lembre-se que Mario Kart é um jogo para se jogar com os amigos, com a família. Acima de ser um jogo competitivo, ele é um jogo para que pessoas com diferentes afinidades com videogame possam se divertir juntas. E é por esse nobre motivo que nós ainda seremos alvejados pelo incrível casco azul da morte. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem um gostei. Se não gostaram, pode deixar um não gostei. Se vocês querem ver mais vídeos aqui do Choconatos Games, por favor, se inscreva. Então é isso, novamente muito obrigado e até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho